Olá, prático e objetivo, meu convidado de hoje gosta de estar entre a família e amigos e a gente vai conversar sobre o mundo dos negócios. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Edson e da dona Cisara, é formado em economia pela Unicinos. O marido da Viviane desde sempre atuou na empresa da família, a Classon, onde recentemente o movimento de expansão inaugurou a Classon Hidro. O pai do Bernardo e do Conrado atua em entidades da nossa comunidade e é vice-presidente do CDL de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Emerson dos Santos. Seja muito bem-vindo, meu amigo Emerson, para contar um pedacinho da tua história, mas também falar dessa grande empresa que está completando 40 anos, que está com um projeto novo caminhando. Quero saber que história é essa de Steel Frame e essas coisas todas aí. E essa CDL, CDL que recentemente elegeu um novo presidente, mas tu segue sendo vice-presidente, né? Seguimos, né? Vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bom, Rodrigo? Ótimo. Obrigado aí pela... Natural de Novo Hamburgo? Sempre. Como é que é Novo Hamburgo da tua história, hein? De quando tu nasceu e cresceu? É, Novo Hamburgo, eu sou natural aí da Rua Aurora, do bairro Ouro Branco, onde a gente se criou, épocas boas, né? Quarenta e tantos anos atrás, época segura, época boa de brincar na rua. Mas a história que a gente passou é essa, de amizade, de brincar, de um pouco diferente nossos brinquedos antigos do que é hoje, a tecnologia. Não tinha o videogame? Tinha o videogame, mas eram nossos Atari, Odyssey, né? Um pouco mais e eles já eram... Como é que aquele anterior era o Atari? Pô, se eu tinha o Odyssey, né? O Atari já era, opa, já era um videogamezinho bacana, né? Já tinha outros gráficos, né? É isso aí, mas já adorava jogar naquela época, já ficava trancado. A gente xinga os filhos hoje, mas eu de criança já curtia um videogame, né? Eu nunca fui muito do videogame, mas também era muito de jogar bola na rua, não. Mas tu era boleiro. Eu era, de criança sempre, né? Sempre gostei do futebol, jogava na praça, ia correr lá na praça do bairro. Então, a gente podia correr, né? Podia correr rua até a noite, não tinha o que a gente passa hoje, né? A gente tem que ficar um pouco mais trancado, um pouco mais... Essa insegurança que a gente vive. Mas bons tempos, muito bom, muito boa, aquelas... Muito boas épocas, né? A gente brincava, fazia o brinquedo, corria, se sujava realmente, chegava em casa de noite cansado, ia dormir cansado de tanto brincar. A criança tem que se sujar, né, Marcelo? É normal, né? Tu sente falta dessa liberdade, dessa segurança para os teus filhos? Sinto, né? O que a gente mais fala hoje em qualquer turma de amigos, é onde a gente está. O que a gente virou hoje? Virou um escravo da casa. A gente hoje sai de um serviço, ou vai buscar uma sociedade, ou vai buscar um local, onde a gente vai ir com os filhos, mas se sentir seguro. Meus filhos, eu moro em apartamento, hoje eu não posso deixar eles correr rua na frente do apartamento, não deixo eles na frente, na calçada, ou até duas quadras para ir na casa de um amigo, meus filhos, um tem cinco e o outro tem doze anos, onze anos, mas nem com ele eu me sinto seguro. Eu moro atrás do Pio 12, e para ir até a escola, hoje mesmo assim, a gente leva ele de manhã às sete e trinta, porque, sete horas, porque tem medo que ele vai até a escola e pode acontecer alguma coisa. E pode ser desde a violência do trânsito até coisas assim, bem piores. É tudo, né? É uma briga, é um roubo, é um assalto por um tênis, é tudo que a gente escuta e realmente acontece, né? Então, isso a gente sente saudade, sente muita falta desses bons tempos que a gente passou. Me conta do início da tua atividade profissional, chegou a pensar em jogar futebol profissionalmente? Na época de escola, sim. Eu jogava, jogava direitinho, era bom jogador de futebol, né? Então, tinha amigos que até que foram, que se tornaram profissionais, como o Juliano Alves, que foi um jogador, jogou fora. E a gente jogava junto na época de Pio 12. E daí pensei, mas nunca fui muito atrás também. E o seu Edson já te puxando da empresa? Já começou com 15 anos, colocando lá dentro, se acostumando com manutenção de equipamento e conhecendo o compressor, botando na oficina lá no dezembro, quando terminavam as aulas, vem pra cá pra te poder tirar tuas férias depois, janeiro e fevereiro. Então, já foi me trazendo pra dentro da empresa. E também com essa condição de daqui um pouco arriscar no futebol, sabe das dificuldades? O futebol é, tem os dois lados, muita gente ganha muito dinheiro, bacana, mas a maioria não, né? É isso, então tu arriscar o futebol, tu tem que largar outras coisas, às vezes estudo, às vezes uma carreira profissional. E a gente já tinha uma empresa em evolução na época dos meus 14, 15 anos, que é a época de decidir. 13 anos, talvez, o futebol. E a minha condição era pensar também na época de ir pra praia, surfar e trabalhar e estudar. Então, nunca fui também, gostava de jogar, mas nunca fui um... Eu não sabia dessa tua escolha pela economia. Por que escolha de faculdade de economia? Na época eu me formei no Pio 12. Me formando no Pio 12, a gente forma num curso profissionalizante. Eu queria trabalhar no... eu queria estudar uma área que fosse uma administração, uma economia, que me formasse um... uma... profissional, mas dentro de uma área que eu não me via ainda dentro da engenharia. Então, eu optei por economia, por ser um curso que variava pra conhecimento, já isso que eu achei interessante pra mim na época. Depois eu iniciei em engenharia, porque era bem focada o nosso trabalho, a Classon, a empresa Classon. Eu comecei em engenharia, depois de ter me formado em economia, mas acabei não concluindo. Fiz algumas cadeiras bem interessantes pra nossa área, mas aí já foi na época de ter o primeiro filho, de envolvimento com a empresa e acabei parando o curso que, quem sabe, um dia eu ainda possa vir a concluir. Mas a opção foi na época aquela de vou pra um lado, vou pro outro, acabei optando por economia. A Classon tá fechando 40 anos lá. 40 anos. Tu viveu quanto dessa história aí? Eu iniciei na Classon em 1991, então eu tô há 25 anos vivendo a história da Classon. A empresa foi fundada, né? Então, na verdade, a gente viveu desde criança, porque é uma história, eu hoje tenho 44 anos, a Classon tá fazendo 40. Então, desde criança, desde pequeno, a gente via a loja e era levado lá pra dentro, junto com os pais, às vezes, eles trabalhando e a gente já mostrando pra gente o que era a empresa. Então, a gente sempre conviveu com a conversa. Minha mãe trabalhava na empresa, o meu pai foi fundador e foi sempre quem gerenciou a Classon. Então, a gente sempre conviveu com a estrutura Classon. E realmente... Chegou a pegar a garagem? Me lembro. Os primeiros anos dela foram numa garagemzinha lá na Vila Rosa. Isso aí, foi numa garagem. Os primeiros funcionários, eu me lembro. Cinco anos, seis anos, a gente lembra, mas vagamente. Tem imagens, então retorna, mas muito pouco. Então, já a lembrança começa a vir mesmo já de onde... Na Nações Unidas, onde ela é hoje. Como é que foi pra ti esse desafio de buscar outros caminhos? Vocês têm uma posição consolidada. Hoje, já não mais naquilo que foi a essência do trabalho, me parece, que era compressores, sobretudo. Um momento onde tinha muita demanda e poucos profissionais da área. Hoje, tu compra um compressor no site da Taqui, na loja do mecânico, pela internet. Claro que vocês trabalham com modelos muito maiores do que esses que a gente está falando aí. Mas já não é, mas me parece, o foco principal da empresa. É, a empresa, quando ela iniciou, o início da empresa, ela foi focada na indústria de calçado. A indústria de calçado exige muito a instalação de ar comprimido. E compressor de ar, claro, é pra fornecer, é pra gerar o ar pra essa instalação. O calçado, na época, nos anos 80, final de anos 70, anos 80, foi o boom do calçado. Então, todas as empresas necessitavam de um trabalho, uma empresa que pudesse comercializar e fazer instalações dessas linhas. E a Classon foi pioneira aqui na região, no Vale dos Sinos, em fornecer o trabalho e produtos, equipamentos, materiais, pra fazer essas instalações. Então, realmente, na época do calçado, não se dava conta. A demanda era maior do que a oferta de produto, de equipamento, de mão de obra. Claro, depois disso foi, então, muitos anos a Classon se dedicou a instalações de ar comprimido, compressor de ar e até hoje. Acho que o público enxerga a Classon como, tu fala com as pessoas do mercado e a gente se comunicando, o pessoal fala, ah, Classon do compressor, ah, Classon ar comprimido. E a gente fez vários movimentos dentro da empresa. Claro, com a saída, com a migração do calçado para outras regiões, com a entrada do calçado da China, de outros países. O nosso mercado do Vale dos Sinos, o segmento calçadista, decaiu demais, né? Então, a gente teve que buscar novos produtos, novas linhas, novas linhas de instalação. Então, hoje a gente trabalha com ar comprimido, compressor, como tu comentou, mas hoje nem é a nossa maior força dentro da empresa. Hoje nós trabalhamos com linha de combate a incêndio, hidrantes, sprinklers, trabalhamos com linhas de vapor, óleo térmico, outros processos existentes, óleo. Então, a gente foi migrando para outras áreas de atuação também, buscando novos mercados. Eu fiz um post no Facebook corporativo de vocês, acho que foi na semana passada, de uma grande obra que estava sendo entregue em Caxias, gigante. Que tipo de trabalho vocês desenvolveram nesse espaço lá? Nessa instalação, a gente fez todo o fornecimento do ar comprimido. Qual é o nome da empresa? Bras Diesel. Bras Diesel. A Bras Diesel é... Uma planta enorme, né? É, ela é a maior concessionária do mundo da Scania. Isso foi a informação da Scania, que é a maior do mundo. A maior planta hoje instalada. E tem a assinatura Clasom lá. Nós fizemos toda a instalação do ar comprimido, compressores e a parte de óleo. Toda a parte de lubrificação, foi um projeto novo também para nós, a lubrificação, o sistema de lubrificação é todo instalado com tubulações também. E a gente fez toda a tubulação e entregou toda essa planta na área de instalações dentro da Bras Diesel. E foi realmente um trabalho de encher os olhos, porque a gente ficou muito feliz com a obra, pelo nível de envolvimento da nossa equipe, pela satisfação do cliente que nos retornou com prazer em ter visto o trabalho e gostado do nosso trabalho, da equipe que executou. Então, foi muito prazeroso para nós executar e saber que é uma planta que realmente marca. É um trabalho que depois que você vem instalado e um projeto daqui, eles realmente gratificam. Não vão passar com meia caxias e não enxergar aquilo ali. É, não tem todo um passo e foca. Pô, Bras Diesel, olha essa obra. E foi um trabalho muito lindo. Tamanho, um porte parecido com esse que vocês estão desenvolvendo agora aqui em Gravataí. É outra planta, nós vamos fazer um outro trabalho, um outro tipo de instalação, que é uma instalação de uma caldeira de grande porte. Nós estamos iniciando um trabalho dentro da Pirelli. Então, são obras e empresas de... Estão se focando cada vez mais em grandes processos. Grandes negócios, é isso aí. O seu Edson, quando esteve aqui, me deu entrevista, conversa de peso já, e falou de trabalhos que fez no Brasil, no mundo afora, na América Latina, enfim, até convites para ir à África e tal. Mas eu quero saber do que está acontecendo de novo. Você já me falou agora aqui do trabalho da Claçon. Quero saber dessa história de Claçon Hidro. O que é Claçon Hidro? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Emerson Santos. A CIDADE NO BRASIL